Quando eu penso num projeto do zero, como o desse Cadillac aqui, eu penso de baixo pra cima. Fazer o chassi à mão nos possibilita personalizar o veículo totalmente, de cima a baixo. É uma grande honra poder construir uma coisa pro lendário Earl Campbell. A gente vai fazer vários chassis, mas vamos fazer o nosso melhor pra deixar esse especial. Não só pela Extensive, mas pelo próprio Earl. Depois de um tempão correndo atrás da bola da NFL, vamos fazer um chassi à altura dele. Deu aí? Agora que tá tudo bem preso aqui contra a mesa, dá pra ver que temos um belo vãozinho entre a tubulação. Parece que tá mal encaixado, mas eu prefiro deixar esse vãozinho de 5 milímetros entre cada intersecção dessa tubulação. Assim ainda pra gente soldar isso bem melhor, sem ficar a um ângulo enorme ou nos preocupar com a penetração. Assim que isso tiver soldado, vai ficar preso pra sempre. Terminei as soldas verticais. Vamos esperar esfriar. Aí a gente pode desmontar, levantar e começar a construir a travessa. Ficou legal, ainda tá meio quente, mas eu acho que já tá de boa. Vamos nessa. Como estamos fazendo nossas peças na oficina, assim que a gente tem uma ideia, dá pra fazer da dimensão exata que a gente precisa. Essa que é a definição de customizado. Garantimos a satisfação. No carro do Earl, vamos usar uma suspensão two-link, em que colocamos dois tubos quadrados conectados do chassi até o eixo. Por isso que é chamada de two-link. A gente bolou esse design lá em meados de 1997. Nós usamos mais ou menos uns 80% dos nossos veículos desde o primeiro dia. É ideal pra um carro como o do Earl. Assim a gente pode rebaixar ele bastante e ainda conseguir levantar ele bem. E melhora a direção uns 85% se comparado à de fábrica. Então, essa é a suspensão perfeita pra esse projeto. A única coisa bem única nesse two-link é que a gente ainda usa parafusos em U. A gente vai conectar esse parafuso no eixo pra prender isso daqui bem. Usamos um pedaço de tubo e soldamos na barra do two-link. Então, não fazemos aquele suporte tradicional embaixo. Podemos dizer que usar esse tubo na lateral da barra mantém tudo bem preso e deixa um pouco mais estiloso também. Beleza, já montamos as barras do two-link. Agora tá na hora de ir lá embaixo montar toda a suspensão. Vamos ver se encaixa bem. O two-link tá no lugar. O último passo é fazer uma travessa pra prender ele. E isso vai segurar toda a suspensão traseira do carro. Depois disso, suporte das bolsas, amortecedores e barra diagonal é só pôr no carro. Terminamos o trabalho no chassi customizado e na suspensão pro Cadillac 49. Colocamos o suporte das bolsas, o two-link. Agora só faltam os amortecedores. Bom, já dá pra colocar isso daqui no carro. Antes da gente colocar o chassi que a gente fez, vamos tirar esse assoalho de fábrica pra que o chassi possa subir. E quando o chassi sobe, isso permite que o eixo suba e o carro fique mais rebaixado. Aqui já era, hein? Agora tem espaço. Agora vamos prender o chassi na travessa dianteira e no suporte central. Agora que o chassi tá preso na carroceria, sabemos que ele não vai a lugar nenhum. Então o próximo passo é passar a nossa linha pra sabermos onde é o centro dele. Com certeza tá um pouquinho pra frente. Vamos começar colocando nossa travessa dianteira aqui. Temos que deixar centralizado e nivelado. Aí vamos começar a construir todo o resto até a traseira e prender tudo no lugar. E prontinho. Tá marcado! Agora que a gente tem os ângulos de onde vai conectar, o que a gente tá fazendo aí de um pedaço de 13 centímetros pra um de 8 em cima da travessa. Daí é só dar uma leve ajustada. Agora a gente tem essa peça que vai encaixar no lado de 13 centímetros e no de 8 centímetros. Assim, vamos fechar essa parte todinha. Pronto, soldei as laterais. E essa vai ser a peça de transição que vai ligar a parte de trás do chassi à travessa. Agora que essa coisa aqui tá presa, eu termino de soldar. Eu dou umas mirilhadas nas bordas pra parecer que nunca foi cortado. E essa transição de 13 centímetros pra 8 centímetros vai encaixar perfeitamente no chassi. Pronto, a gente conectou a frente do chassi até a travessa. O próximo passo é soldar isso daqui. Aí, o passo 199 na construção do chassi é conectar ele ao suporte central do carro. E depois disso, o chassi vai estar prontinho. E depois, o chassi vai ter que fazer o chassi é conectar ele ao suporte central do carro.